Música Muito bom dia povo lindo do meu canal Sejam todos muito bem vindos Aqui lá em Mostra Mecânica Odumotiva O solzão pegando na cara aqui vai ficar parecendo o Gasparzinho né Mas tudo bem Vocês entendem Olha só agora ficou Deixa eu pegar pra sombra aqui Senão a gente não consegue conversar aqui no nosso dia de hoje O ISO vai voltar ao normal Voltou A mágica foi feita É isso Começando mais um dia de manutenções aqui na oficina E hoje nós temos aqui um belo exemplar De uma família Nisei Nippon Nifei É japonês É japonês Mas É Dá pra chamar de maré japonesa Dá pra chamar de maré japonesa Olha aí o que a gente tá fazendo E onde tá correndo óleo Nesse maré japonesa aí A galera que adora esse carro vai me matar Nos comentários né Então vai que esse vídeo não caia em nenhum grupo de haters Senão eu tô ferrado Vamos lá Vamos ver o que tá acontecendo aqui Olha aí turma Um Subaru Subaru Empresa E o Subaru Empresa tá vazando aqui na direção hidráulica ó Tá vazando tudo A gente vai remover todo o conjunto Vai botar na bancada aqui E vai desmontar essa bomba direção hidráulica E fazer a troca do reparo Tá Ó Esse carro aqui ele tem piggyback Tem uma série de coisas bacanas nesse carro Eu vou desligar aqui a bomba do combustível Que a gente vai fazer uma ligação diferente E aqui na mesa Aqui ó Na minha mão Vamos lá pra bancada Hoje tem um dia de sol lindo 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 Olha o Donald aí Minha bancada improvisada Que a gente vai modificar lá nos próximos dias Aqui ó Isso aqui é um kit de reparo da bomba da direção hidráulica Show né Então agora A gente vai trazer aquela bomba pra cá Vai desmontar ela Vai lavar os componentes Vai largar no banho químico E depois a gente vai instalar Esses novos componentes aqui É um kitzinho da Gates Pra quem tem Subaru Fica aí a dica ó É o código Vamos ver se vai focar ali no código 348827 Esse é o código da Gates aí pra sua bomba E você pode recuperar sua bomba Em vez de trocar Porque é uma pequena grande fortuna Trocar aquela bomba lá Olha a bomba de óleo já fora né O que vocês estão achando disso aí A gente não sabe às vezes nem pra onde começar aqui Porque esse negócio é meio maluco né Vamos começar a desmontar tudo que dá A gente não sabe se isso aqui é prensado Se é rosqueado A gente nunca fez esse serviço aqui na oficina Mas vamos aprender a fazer né E aí Ó eu tô girando aqui ó Bem cavalo né Você podia jogar um óleo lá em cima Aí as vozes Então tá bom Então vamos começar a fazer o seguinte Vamos desmontar tudo Qualquer coisa Depois a gente prende uma polia aqui Bota o parafuso aqui e solta Seja o que Deus quiser Bom pessoal Depois de tudo lavado e limpo Olha aí como é que ficou Todas as peças bacanas A gente foi lá Buscou o kit reparo Que o kit reparo que o cliente forneceu Não deu nada certo né Aí montamos o nosso kit aqui Agora começando a montagem da bomba Tem as palhetinhas Coisas todas Molinho As travas Isso aqui tudo Olha Olha Cada pecinha né É muita loucura né Então Agora é só deixar montar aqui Quando ela estiver montada aí A gente vai instalar no carro em sangra ele E enquanto isso No vídeo de hoje A gente vai começar aqui Finalizar essa BN Que vocês viram Começando a montar No vídeo passado né Tá aí ó Radiador no lugar Cárter no lugar Não tem muita frescura não Tá A gente já limpou aqui A seção do filtro do óleo E aqui já tá o filtro do óleo novo Da Rengst Já instalado aqui no copinho Com seus devidos Orings E a gente vai trocar o kit corrente Dessa BMW aqui Tá Então Já posicionei a PMS No relógio comparador Agora eu já vou travar Os comandos com as ferramentas Começar a soltar aqui Tirar as polinhas Tirar essa corrediça Tirar as corrediças É A gente não trouxe O kit corrente da bomba de óleo Trouxe só o superior Por que a gente vai trocar? Porque as corrediças tem quebrados Tá Vocês viram no vídeo de passado Que a gente encontrou Essas coisinhas aqui ó Dentro do cártel E pesquisando lá A gente descobriu Que sim Tá com as corrediças quebradas Mas ele trouxe um kit Dessa marca aqui ó Frontier O que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar Apenas As corrediças E o tensor Tá Eu não vou fazer a aplicação Dessa corrente aqui Porque Não conheço tudo A corrente dele tá Em bom estado Tá E ela parece ser melhor Construída Que aquela que veio Então pra não arriscar Eu vou continuar usando A mesma corrente aqui Tá Vou trocar só as corrediças E vai ficar 100% Tá bom Mas Recomendo a todo mundo Vai comprar um kit corrente Compre o original Tá bom É Mais garantido É Sem Você some com aquela sombra de Putz Será que vai aguentar? Mas é isso aí Vambora Vamos Não Não Vai Não Vai Tem que pegar a mãe Tem que pegar a mãe Então tá bom Gente Ó Meu novo técnico engenheiro aqui Tem um pouco de vergonha Mas tava me explicando aqui É o seguinte Essa peça inferior Ela não tem posição Agora na hora de montagem Essa peça aqui Ela é alinhada por esse pino E todo o conjunto É alinhado pela tampa Porque a tampa tem um orifício Esse aqui ó Então não tem como a gente errar a montagem Tá Agora o que ele vai fazer Ele vai fazer a montagem das palhetas Do rotor Válvula Retentor aqui E A posição Aqui Esse aqui mexe Tá vendo? Vou acertar o foco aqui Pronto Ó Isso aqui tudo mexe Tá vendo aqui? E isso aqui Entra em posição Quando entrar A mola aqui E o parafuso dessa ponta Montou tudo Trocou os orings Trocou tudo Trocou os orings Daí embaixo agora A gente remonta Bota no carro Bota óleo E sangra E já era Tá pronto Trocou o retentor da frente também Ah Trocou o retentor aqui da frente também Ali ó Tava todo arrebentado Agora sim E lembrando Quem quiser o kit dessa bomba Nós temos Tá Quem sabe eu comece a abrir Uma loja aí virtual É isso aí turma Ó O BMW já tirei todos os vanos Aqui embaixo Deixa eu mostrar aqui Assim pra vocês Pera aí Olha aí Vamos ver Como ficou o foco aqui Melhorou? Pronto Ó Tirei o selão de vanos Todos os pontinhos Que tinha que tirar ali E já aqui Vai começar Já desmontei Tudo que eu tinha Desmontado ali atrás Já vou tirar a bomba de vácuo Pra começar a entrar Com as ferramentas de sincronismo E Já vamos começar a trocar Essas corredices aí Tá Mas aí você já sabe Como é que funciona Aqui em cima da mesa Ó Chegou aqui pra nós Quatro bobinas originais Bosch Que vai pra aquele Nissan Que tá ali na porta Meu Deus do céu Ainda bem Que Tá tudo bem embrulhado aqui Aqui Ai que a bobina caiu Vai dar problema Não vai dar problema nenhum Você tem que saber A quantidade de choque Que ela toma no motor ali Ó Tá bem embrulhado ainda Aqui ó Olha só Original Bosch Made in China Ó Tá vendo ali Made in China E aqui Tá o Dalvo Não sei como é que a gente vai chamar ele no canal ainda Se vai ser o 07, 08, 010 Mas o meu número não tá vingando né Não Os números não estão vingando Aqui tá desmontando Vai arrancar todo o coletor A gente vai botar bico na máquina Já vai fazer corpo Tudo certinho Aproveitar a mão de obra né Que tem que Pra trocar bobina Corpo e bico Tem que desmontar o coletor Então aproveita a mão de obra E já limpa tudo Faz trabalho padrão Pessoal a gente tá aqui com os bicos Do nosso Nissan A gente já tá arrancando as telas de dentro Umas telas já bem ardidas Bem zoadas ali ó A gente foca naquela tela ali Olha só Umas telas já bem judiadas A gente vai trocar as telas A gente fez o teste de equalização Tá bem fora a equalização dos bicos Corpo Olha o estado desse corpo aqui ó Vamos limpar Tratar bem esse corpo aí Tirar essas bobinas aqui Já estão aí todas zoadas Olha só Cheio de silicone na ponta E são bobinas sem marca já Tá Bobinas que nem marca tem Já foram substituídas Vai entrar as quatro originais Bosch É isso aí turma Olha aí Que coisa linda que tá aqui ó Já tirei toda a parte das correntes Corrediças Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá ó Olha aqui a parte de baixo dela Tudo zoado Olha só Quebrada aqui a ponta Quebrada as partes aqui ó Vamos comparar com a peça nova Olha aqui ó Olha a bundinha dessa E olha a bundinha dessa aqui Olha a diferença Você viu onde é que tá lá Essas são as peças que estão aqui ó Tá alto dentro do cárter E isso aí podia dar um B.O. desgraçado Agora nós vamos lá olhar Como é que tá os bicos Que o nosso Novo companheiro de batalha aí tá Já deu um talento aqui ó Olha aí Ficou bom né Agora sim Agora sim ó Deu diferença de Dois ou três mililitros ó Dois mililitros É bom pra caramba Só botar as telinhas novas Borrachinhas Montar lá E pau As velas já ficam sobre aviso Ficaram também na zero Corpinho Como é que ficou o corpinho? Tá lá no carro Tá lá no carro já? Ô beleza hein Olha só o corpinho Ô menino Bom cara Olha só que beleza isso aqui hein Agora sim Só montar E quando a gente programa Esse carro todo Vai ficar zerado Bom Sabo gai Montar tudo E é isso aí turma Vamos lá Ó Tida aí Já tá dando uma volta aí na rua Testando ó Funcionamento dele ó Meu novo 070809 Não sei Tá aí Fino? Não vamos guardar ele aqui dentro Vai vir buscar amanhã Aí ó Tida já funcionando muito bem Show de bola Esse carro é muito bacana Tá? Quem tiver oportunidade de comprar um carro desse Vai tá muito bem servido de carro É isso aí Agora ele vai guardar o carro aqui Enquanto isso a gente volta pra cá Esse aqui tá com o motor lá no Jairo Temprão Logo logo vai ser sorteado no canal A Audi A gente vai dar uma parada com ela Vai ir pra rua Agora a gente vai voltar aqui pro Subaru Tá? Subaru deu tudo certo A bomba da direção hidráulica Ficou boa Ficou bacana Então agora a gente vai fazer uma parte de ligação Aí vai botar um relé E um porta fusível aí Bonitinho Pra Ligar a bomba de combustível Esse carro aqui tem um projeto Ele tem um piggyback Tem um monte de coisa Nesse carro aqui Que é bem bacana Aí tá bom? Então fica aqui meu agradecimento A Kayaba Morcedores Que mandou essas capas aí pra gente Muito obrigado Kayaba Tamo junto sempre E quem não conhece o sistema Tomodachi Bota aí Tomodachi.com.br Vai ver o sistema de fidelidade da Kayaba Bom Agora que cumpri todas as minhas funções administrativas Eu vou voltar aqui Pra kit corrente da BM Montar isso aqui Sincronizar direitinho E mandar embora essa BM também Bom dia pessoal Começando o dia aqui Já foi passado o fio pra um lugar bonito Aqui tá tudo certo A nossa partida frio agora tá funcionando A gente só vai organizar aqui Mais um pouquinho essa fiação Tá? Bomba da direção hidráulica Que a gente deixou o carro funcionando bem Toda ela sequinha Sem vazamento nenhum A partir da frio a gente veio até aqui ó Colocou nesta mangueira E colocou um redutor aqui Então agora quando injeta a gasolina Não tem mais aquele afogamento Que tinha antes O carro chegava a morrer De tanto combustível que entrava aí E ficava ruim de dar partida Vamos ver aqui dentro A gente já tirou A gente já tirou Aqueles fios aqui ó Que estavam aqui Tá? Agora tá tudo original de novo E aqui embaixo Tem o botão da partida frio Então ligando a chave agora A gente liga a chave A bomba aciona E já pode dar Apertar a partida frio aqui O carro já Começa a injetar gasolina Olha lá Lembrando que esse carro Tem um piggyback E o dono tá fazendo As modificações As maldades aqui A gente só tá organizando a fiação Tá? Tem que dar mais uma geral aqui Aqui Na mala do carro Ele tinha uma ligação Uma estranha aqui A gente já deu Refez a ligação Tudo Agora tá marcando combustível De novo Que não marcava Então Só montar aqui de novo Tá tudo certo O carro tá um pouco sujo Porque tá em obras E é isso aí Lembra do Tida? Que tava falhando Deixa ele até esquentando aqui Deixa eu só baixar O volume do rádio aqui Olha aqui Olha o Tida Que tava falhando Pronto Tida já Funcionando 100% Desligar aqui E agora Correr pro abraço Bom Vamos lá pra BMW agora Aqui BMW Acho que eu já mostrei Pra vocês aí Onde que tava quebrado As orelhinhas aqui Esse suporte Daqui tava tudo quebrado E agora Aqui no carro Olha aí Kit corrente Já está instalado No lugar E pronto Já pra gente fechar Tá tudo parafusado Já tá sincronizado Os tampões No lugar O esticador Já tá no lugar Agora a gente vai começar A montar o restante Dos periféricos Aí montar A tampa de válvula Velas Bobinas Tudo aí Botar água Nesse carinha aqui Que o radiador Já tá montado Aqui na frente E fazer funcionar Né Então é isso aí Eu vou montar Agora o restante E depois vocês vão Acompanhar a primeira Partida desse carro É isso aí galera A gente tá organizando Aqui agora Vocês viram aí No takezinho A BMW já saiu Eu vou mostrar o motor dela Funcionando Mas vocês vão gostar ali Tá Então o que a gente tá fazendo Hoje aqui ó A oficina tá uma zona Ela tem papelão Tem sujeira Tem bancada cheia de coisa Tá A Audi tá aqui A Audi Como a gente vai dar uma parada Ela vai lá pra rua Agora né Tem que esperar o motor Ficar pronto Retir Porque eu preciso do espaço E o motor do Jetta Tá ficando pronto Lá no geral Então A gente vai botar o Jetta pra dentro Até eu passei uma água nele aqui já Tá Ixi Tem que dar mais uma melhorada Na minha lavagem Que ficou feio E agora a gente vai botar o motor nesse Gol Vai botar o Jetta lá Pra começar a alinhar Vai lavar a oficina Vai ficar tudo legal Vamos mostrar como é que ficou a BMW Agora sim que ela voltar Do test drive dela E Já falo pra vocês aí Algumas coisas Como é que estão A gente finaliza o vídeo É isso aí turma A gente vai começar agora Fazer o seguinte Vamos acrescentar aqui O motor O ino gel Que o proprietário trouxe Ele é um proprietário Bem exigente Metódico E ele nos exige Que a gente use Uma única unidade de aditivo Tá Então Pedido feito Pedido aceito A gente vai fazer isso O carro já funcionou Não vazou óleo Não vazou água Em lugar nenhum Tá legal Bacana Tá tudo certo Então o que a gente vai fazer o seguinte A gente vai abrir o sangrador ali É esse mesmo Isso Deixa sangrar Agora a gente vai começar A acrescentar o motor O ino gel Aqui no reservatório Aí quando nivelar Tá vendo essa pintinha aqui Quando essa pintinha estiver Nessa mesma altura Que está aqui Tá no nível água A gente fecha o sangrador lá E pode só entregar O carro do cliente aí Sem medo É isso aí Pronto Enquanto isso A gente vai dar uma olhada Ó É uma BMW hatch Ela é uma hatch Muito bonita Bem bacana Eu acho dessas compactas Que ela é bem bonitinha Pro padrão dela Que oferece Acho ela um pouco Pequena só Mas Pra quem gosta de carro pequeno Compacta Tração traseira É uma boa pedida Né É isso aí Pode completar ali E vamos Deixar sair água aqui Ó Tira aqui Vai ver lá Enquanto ele completa lá Sai água aqui Isso Bacana Agora deixa esvaziar A gente vai controlando O nível lá Enquanto saia água aqui O carro tava só Com água desmineralizada Foi o que? Foi uns 6 litros aí, né? Foi 8 Foi 8? Caramba Acho que eu cobrei dele Só uns 5 Tô mesmo, meu fio Ficava finalizado Tudo certo Agora tá no lugar Esse filtro tinha uma vibração A gente colocou uma borracha Embaixo dele Que deparou a vibração dele aqui Então Vamos ligar o carro aqui Ver como é que ficou Acho que eu nem mostrei Esse carro ligado ainda Capa no banco Coisinha no volante Padrão Agora vamos ligar ele aqui Olha lá Bacana, né? É isso aí E é isso aí Então turma Muito obrigado por assistir o vídeo Até aqui Se inscreva no canal Compartilha nossas redes sociais Grupos de WhatsApp E lembrando, hein Estamos chegando nos 100 mil inscritos Chama um amigo Um pai Um parente Um primo Para se inscrever Para se inscrever Se cada um fizer A sua parte Até o final do ano A gente bate os 200 mil inscritos Facilmente Beleza? E com 100 mil inscritos Quem ganha são vocês Vai ter um sorteio de um carro Aqui no canal Você quer trazer seu carro Sua BMW Sua auto Sua Mercedes Seu Corsa Seu Palio Seu Gol Tudo O que você tiver em casa Que queime gasolina E está andando E esteja em bom estado Que a gente não restaura carro A gente faz manutenções preditivas E corretivas Na descrição do vídeo Tem nosso endereço E-mail para contato E você será muito bem-vindo Aqui na Klein Motors Meu muito obrigado Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Fui